Esquecer a derrota para o América e corrigir os erros até o jogo contra o Remo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi assim que o River voltou aos treinos. Júnior Xuxa, autão do segundo gol contra o América, espera que neste jogo a inteligência possa falar mais alto. Esperar a hora certa de vencer, que a gente sabe que todo jogo de Série C vai ser um jogo difícil. O nível dessa Série C está muito alto, as equipes muito niveladas. Esperando que a gente possa ter inteligência para vencer a partida. A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, mas contamos mais uma vez com o apoio do nosso torcedor. Esperando que a gente possa ter inteligência de atacar, principalmente de marcar na hora que tem que marcar, para a gente não sofrer o que a gente vem sofrendo nos dois últimos jogos. Foi um primeiro tempo em que o River mandou no jogo, mas um segundo tempo em que o América marcou dois gols em menos de 15 minutos. Júnior Xuxa destaca que erros como esse não poderão mais acontecer no jogo do próximo domingo, e que deverão ser corrigidos durante os treinos para que possa sair de campo com resultado positivo. Infelizmente, tomamos aquele gol e deu um apagão de 10, 15 minutos, e quando voltou, o River voltou a ser o River, não deu mais tempo de reagir. Mas é como eu falei, a gente tem que se precaver, o capitão vai passar para a gente durante a semana o que a gente tem que fazer no domingo, para a gente voltar a vencer o Rema. A gente sabe da dificuldade que vamos ter, é uma equipe qualificada, mas a gente sabe do potencial nosso, principalmente jogando dentro de casa, nós temos que voltar a vencer de todo custo, mas para isso a gente tem que entrar com sabedoria e com muita paciência para vencer esse jogo dentro do Rema. Já o técnico capitão dá destaque ao seu adversário, que jogou dentro de casa e foi derrotado para o Asa de Arapiraca. O Rema botou 19 mil pessoas dentro de casa e perdeu de 1 a 0 para o Asa de Arapiraca, que as pessoas acham que o River tem que ser um super time. Serve de lição, não só eu, mas também todos os atletas, como são técnicos, todo mundo assistiu. E a gente sabe da dificuldade que é a Série C, a gente sabe que jogos duros ainda estão por vir. Temos que ter tranquilidade, momento de ter tranquilidade, momento de podermos ver o que nós cometemos de errado no jogo contra o América, procurar consertá-lo e aprimorar aquilo que nós fizemos de bom. Mas no jogo contra o América no último domingo aqui em Teresina, no estádio Albertão, o jogador esquerdinha saiu vaiado de campo. A pressão foi grande em cima do meia, mas o técnico capitão garante que no jogo do próximo domingo, também aqui em Teresina, contra a equipe do Rema, a pressão não vai acontecer. Vai ter sim o apoio da torcida para o time tricolor. Existe aquele jogador que vai fazer graça para a torcida, existe aquele jogador que é operário e que para o treinador ele é importantíssimo. O esquerda é esse jogador. Eu acho que se o esquerda, se nós pegarmos os números dele desde que ele chegou ao Rio, ele joga sempre. Seja com o capitão, seja com qualquer treinador, ele tem jogado sempre. Porque a gente sabe da qualidade que ele tem. Quando eu cito o dia a dia, eu não estou citando só dos repórteres, do torcedor que vem para o CT, dos próprios companheiros, do respeito que ele tem com os companheiros. E pode ter certeza, a esquerda é um jogador chave para a nossa equipe, nós confiamos muito nele e pode ter certeza que ele vai estar em campo para poder nos ajudar mais uma vez. Para o jogo contra o Rema, Wanderlei está fora por expulsão. Eduardo é dúvida e o atacante Fabinho pode ser titular ao lado de Diego Lira. Mas ele fala que o jogo contra a equipe do Rema é um jogo importante sim para a equipe do River. Domingo agora a sorte vai votar o grupo do River, que é muito forte, sempre cabeça erguida para trabalhar. Espero que no domingo nós façamos um grande jogo e saiba com o resultado positivo.